Para promover a economia popular e atividades produtivas de pequeno porte, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou financiamento de R$ 100 milhões para o Banco do Nordeste e realizar operações de microcrédito. O recurso vai ser usado para R$ 1,5 milhão de operações até o fim do ano, com valor médio de financiamento de R$ 1.200. Segundo o Banco do Nordeste, os financiamentos têm potencial para gerar 12 mil empregos e manter outros 65 mil.